O Sanatório de Montalto, também conhecido como Sanatório de Valongo, pertence realmente à freguesia de São Pedro da Cova, Conselho de Gondomar. Este sanatório é normalmente denominado de Sanatório de Valongo pelo facto de se encontrar na Serra de Santa Justa, pertencente aos parques das Serras do Porto, baseada em Valongo. Estes edifícios eram construídos no meio de florestas, numa esperança de cura mais eficiente, pois o ar seria muito mais saudável quando comparado ao ar cidadino. O edifício foi desenhado pelo arquiteto José Júlio Brito, responsável por outras estruturas da cidade do Porto, como o Coliseu ou o Teatro Rivoli. O complexo de sanatório, que ocupava 9 hectares, também incluía uma escola, uma lavandaria, um reservatório de água e uma capela exterior. O sanatório de Montalto foi projetado em 1930, com o propósito de diminuir o índice de tuberculose. Em 1932, deu-se a construção do mesmo, porém os trabalhos estiveram suspensos por falta de financiamento, tendo sido retomados graças ao apoio das populações locais. Este sanatório foi inaugurado em 1958, tendo sido então o último inaugurado em Portugal. Apesar de ter sido planeado para 3 centenas de pacientes, este estabelecimento chegou a albergar 350 pessoas. No início dos anos 70, a tuberculose passou a ser combatida através do sistema ambulatório. Devido a esse tratamento, os sanatórios deixaram de ter utilidade, começando a ser cada vez mais abandonados. No caso do sanatório de Montalto, o processo de encerramento começou em 1972. Este edifício e o terreno atualmente têm um proprietário. Trata-se da Associação para a Assistência aos Tuberculosos do Norte, porém esta associação tem poucas condições para dar sozinho um novo rumo a este edifício. Atualmente, este edifício é utilizado para outros fins, como telas para grafitis, fundos para fotos e é um dos casos de dark turismos mais famosos em Portugal. O sanatório de Montalto tinha 3 edifícios. Recheio, azulejos de parede e revestimentos do chão foram roubados. O telhado foi destruído por um incêndio. Ficaram apenas as paredes. Mil e uma futuras possibilidades já foram pensadas para este edifício, mas enquanto não surge nenhuma solução em concreto, o sanatório de Montalto não passa de mais um local abandonado. O que é muito importante, o alojamento de Montalto é igual a resposta, o alojamento de Montalto é igual a força. Não é. O que é muito importante, Obrigado.